Olá Vasco, bem-vindo. Olá, prazer estar aqui convosco. É que é um prazer que te recebo e espero que te sintas em casa e em família aqui na nossa nova equipa. Muito em casa e com este cenário fantástico e excelente companhia, certamente vai ser um bom momento de partilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.